Pronto, temos aqui algumas novidades, aqui por curiosidade, no novo Analytics 4, tem o debug view, que iremos ver depois, que é a possibilidade de, na própria propriedade, eu poderem ver em tempo real os eventos que estão a acontecer no forma de debug. No forma de debug é para corrigir erros, ou para ver se está bem instalado o Analytics, ou se há algum problema. Relatórios, cada evento pode ter vários parâmetros, isto é algo que iremos ver mais à frente, que é configurar um evento e parametrizá-lo para, em detalhe, perceber o comportamento da pessoa. Analytics, aqui IPs anónimos, BigQuery, isto aqui já é para tratamento de dados, grandes volumes de dados, sites com volumes muito, muito grandes, e métricas relacionadas com a interação, como as engaged sessions, engagement rate, taxa de interação, ou seja, sessões com interação por utilizador e o tempo médio de interação.